O Grupo Alegria de Viver a Melhoridade acabou de chegar do município de Aripuanã. Foram conquistas inesquecíveis e gratificantes para este grupo. Nesse instante eles vão participar de uma grande confraternização. E nos fala também da alegria de ser campeões em algumas modalidades indispensáveis. E uma delas é o atletismo. Professor Fernando, o Grupo A Melhoridade chegou por agora e como que foi essa participação lá no município de Aripuanã? A participação foi boa, a gente chegou lá, foi bem recebido pelo pessoal de lá. É a equipe daqui de Cuniza, ganhou na modalidade de atletismo, no vôleo masculino e no Paralho, nessa parte, e no Dominó. Ou seja, representaram bem e dessa vez a conquista foi maior. Foi, realmente dessa vez aqui o pessoal está mais bem preparado, já é o terceiro, quarto ano que vai, então já está mais experiente. Sr. Valdemar, uma grande conquista dessa vez nos jogos lá em Aripuanã? Ah, foi ótimo, foi muito grande a conquista, sofrido, sofrido. Perdemos o primeiro sete no vôleo masculino, mas aí acompanhamos os dois, fizemos dois a um, viemos em cima deles. Jogo de muita emoção, né? Foi difícil? Foi difícil, foi difícil, mas valeu a pena. Foi a primeira vez que o senhor participou ou não? Não, eu já estou... aí, velho, já. Ah, certo. Já. Vamos começar aqui também, aproveitar, como foi participar dos jogos lá em Aripuanã? Foi bom demais, foi muito tranquilo, e pra mim foi pela primeira vez, sabe? O que você achou? Ah, foi, nossa, quero o ano que vem de novo. De novo? De novo, quero conseguir. Nós fiquemos em segundo lugar. Fiquemos no vôlei? No vôlei. E... Fiquemos em segundo lugar, o ano que vem vai ser no primeiro. Agradeço muito, tudo vocês, como eles também, sabe? Foi muito legal mesmo, gostemos muito, foi muito bem recebido, foi ótimo. Parabéns pra vocês. Obrigada, foi vocês também, foi de bom. Paixinha, esse efeito é devido ao quê, hein? É, meninas, a gente prepara aqui, né, Elismar, aí a gente vai pra lá, igual, eu estou representando as mulheres de Coniza, gente, hein? Muito bem, né? É, porque a gente, apesar da minha idade, né, a gente corre, né, eu treino muito, né, e aí eu tenho um sonho de ficar mais pra frente ainda, eu tenho um sonho de ir em Cuiabá, né, eu pego a força aqui, os políticos de Coniza, né, toda a população aqui, que me dão a força pra gente chegar lá, né? Aí eu treino todo dia, né, já tá mais de, tem mais de ano que eu treino, né, e aí já é minha segunda vez que eu ganho, que eu ganhei aí em Contra Iguaçu, né, o ano passado, primeiro de junho do ano passado, né, em 2012. E agora foi em Eripuanã, né, foi um passeio, ó, inesquecível, todo mundo... Foi bom esse ano. Foi muito bom, gente, se divertiu muito, e aí foi um jogo muito bom, e a gente, graças a Deus, foi todo mundo bem, aí a gente conseguiu ganhar esse jogo, trazer pro Coniza, pra mostrar pro Coniza que aqui dentro do Coniza tem gente competente que pode fazer isso pro Coniza, né? Tem um agradecimento especial a fazer? Nossa, eu agradeço a todas as pessoas que ajudou, né, todas as pessoas que me dão muita força, né, as pessoas que, os professores que me treinou, né, a Valdete, o Rafael, né, eu tenho muitas pessoas que dão orientação, né, a Bia, né, a Rita, a Chinades, né, aí todas as pessoas do nosso grupo da terceira idade, né, e aqui as pessoas também, os meus amigos de Coniza que torcem muito por mim, né, aí eu tenho um sonho muito grande ainda, meu sonho não parou por aqui não, eu quero continuar a minha carreira ainda, se Deus quiser. Obrigado, eu que agradeço a vocês. Falar com mais um atleta aqui, o senhor Miguel, campeão na corrida de 600 metros e também no vôleibol masculino. Vôleibol masculino, exatamente. Como que foi participar? Rapaz, foi muito bom, hein, foi muito gratificante, foi muito bom, e a corrida foi logo de manhã, né, às 8 horas, aí eu tive a felicidade de chegar em primeiro lugar, aí partimos para o futebol o vôlei, né, e também fomos felizes no vôlei, perdimos o primeiro sete, empatemos o segundo e decidimos no terceiro. O pessoal lá não ficou assustado com vocês, não? Rapaz, eles ficaram um pouco assustados, hein, fomos lá, né, cheguemos lá, demos o recado certinho e foi muito bom, muito gratificante. Agora é comemorar? Agora é só a festa. Pelo jeito o pessoal não aguentou lá, não, a roxo, não, hein? Não aguentou, não. Os velhos aqui ganhou em primeiro lugar, até na Sanheira. Ah, é? E como que foi para a senhora participar lá? Fui jogar baralho, truco. A senhora gostou de participar? Gostei, adorei. Vem a primeira vez ou não? Não, nós só em Cabaporã também, eu ganhei também em Cabaporã. Então tá fazendo aí a feira aí aqui na região noroeste? Aham, nós ganhei eu e o Tassilo. Como o Tassilo não veio, nós tiramos em primeiro lugar. Aí eu vim saindo fazer uma vez dele. Então tá, parabéns. Ganhei minha medalha, em primeiro lugar no baralho, no truco. Tá, certo. Parabéns, na senhora. Obrigada. Rita, uma conquista ao mesmo tempo, alegria, essa dinâmica que é feita com a melhor idade. Qual que é, como que é para vocês receber essa gratificação, apesar de terem vencido, representado muito bem com o Luiz, mas como que é para vocês verem esse pessoal participando? Ah, para nós é muito gratificante. É um trabalho recompensado, né? Os jogos, os treinos, aí chegar lá, ganhar as modalidades. Apesar que assim, foi mais para interagir mesmo. Foi uma competição, sim, mas para interagir, para conhecer, para fazer novas amizades, né? É uma oportunidade, mas para nós realmente trazer as medalhas é gratificante, né? É uma recompensa. Esse trabalho que é feito, esse bom trabalho, essa eficácia é devido ao quê? Ah, eu acho que é devido ao comprometimento de todo mundo, né? Dos próprios idosos, da equipe em si. Eu acho que é um trabalho em conjunto. A Secretaria, principalmente de Assistência Social, já tem um próximo planejamento, uma próxima excursão, uma visita a algum outro município, já? Bom, agora nós estamos devendo para Aripuanã, né? Ficou de Aripuanã, eu vim aqui. Esse ano é difícil por causa do período chuvoso, né? Mas provavelmente ano que vem a gente estaria, vai estar fazendo intercâmbio novamente. Val, já chegando ao município de Colneza, já os primeiros trabalhos com esse grupo e já colhendo frutos, resultados positivos. Graças a Deus, muito positivos, foi muito bom. A recepção lá foi muito boa. Eles recepcionaram o nosso pessoal cantando. Nosso pessoal teve gente que chorou de alegria, entendeu? Então, a gente teve muita premiação boa de primeiro e segundo lugar lá. Quais foram as modalidades que eles conquistaram lá? Ganhamos vôlei masculino. Primeiro lugar ficou o vôlei masculino. Segundo lugar ficou o vôlei feminino. Primeiro lugar ficou o atletismo masculino e feminino. Truco masculino e feminino. E em segundo lugar ficou o futsal também e o vôlei feminino. Esse trabalho com eles continua. E qual que é a próxima programação aqui com a melhor idade? Então, a próxima é só o ano que vem, né? O ano que vem a gente vai esperar, ver se a gente consegue sediar pelo menos aqui. Porque o pessoal está contando que a gente traga eles para cá. E aí nós vamos dar uma estudada agora o ano que vem, para ver se vem para cá o grupo da terceira idade. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto